A Irmã Dulce vai virar a primeira santa brasileira. Vai ser a Santa Dulce dos pobres. A Irmã Dulce, que vai ser a primeira santa brasileira, a primeira santa nascida no Brasil. Ela nasceu na Bahia, né? E foi uma mulher extremamente caridosa. Ela morreu em 1992, aos 77 anos. E a Irmã Dulce era uma figura muito frágil. Ela tinha 1,48m, pra vocês terem uma ideia. Ela pesava 32kg, gente. Ou seja, era uma ratinha. Tinha problema no pulmão, ela tinha um pulmão só. Era uma pessoa absolutamente frágil e que ajudou milhares de pessoas. Começou a atender as pessoas, os doentes, na casa dela. Que hoje virou uma grande instituição, uma referência, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Que é o maior, hoje, hospital da Bahia. É o hospital que começou ali, onde a Irmã Dulce atendia, recebia e dava tratamento e amor pros doentes. E ela vai ser a primeira santa brasileira, vai ser canonizada nesse final de semana, lá no Vaticano. O presidente Jair Bolsonaro não vai. Cancelou a idadeira, cancelou a ida dele. Há quem diga que foi um pedido da Michele, que é evangélica. Há quem diga que essa decisão dele foi pra agradar os evangélicos. Há quem diga que essa decisão de não comparecer à beatificação, da canonização da primeira santa brasileira, o presidente não estar lá, é uma... Esqueci agora a palavra... Represália ao sínodo da Amazônia, que o Papa Francisco está promovendo lá em Roma, no Vaticano. O fato é que o presidente do Brasil não vai à canonização da primeira santa brasileira. O que eu particularmente acho um absurdo. Ah, mas é católica, não tem que ser laico? Tem que ser laico, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele não pode defender uma religião ou outra. Ele tem que privilegiar, com a sua presença, grandes eventos de todas as religiões. E esse é um grande evento da religião católica. É a primeira santa nascida no Brasil. É a irmã Dulce, querida por todo mundo. Uma pessoa boa, maravilhosa, um exemplo maravilhoso. Só que o presidente disse que não vai. Cancelou, ele ia. Agora disse que não vai. Vão o Hamilton Mourão e uma galera com aviões da FAB. São mais de 50 autoridades da Câmara dos Deputados. Quer dizer, deputados e esposas. São mais de 20 do Senado. Vai o presidente do Senado, vai o presidente da Câmara, vai o vice-presidente Hamilton Mourão, representando a presidência brasileira. Vai o ex-presidente José Sarney. E todo mundo, a gente pagando. Quer dizer, ir a algumas autoridades é importante, representando o governo brasileiro, representando o nosso país. Agora, essa galera quer ir? Você é religioso? Você é fã da irmã Dulce? Paga! Porque aí vira mesmo o trem da alegria. Você vê, velha política, continua aí. Isso aqui é trem da alegria. A galera embarcou, tem filho indo junto. Sem pagar passagem. Ainda isso acontece? Ainda. Ainda isso acontece. Então, é a nota triste aí dessa história. É o trem da alegria indo para participar dessa grande cerimônia que vai acontecer no domingo, como eu disse, para canonizar a irmã Dulce. Canonização feita pelo Papa Francisco. O processo de beatificação começou no ano de 2000. E você vê, quase 20 anos depois, finalmente ela vai ser considerada santa. A primeira santa brasileira. Então, muito bacana. É um motivo de muita festa para os católicos. E não só, né, gente? Para quem acredita no bem, para quem acredita no bom exemplo. É o reconhecimento de uma mulher que foi mesmo uma santa durante a vida. E não só, né, gente?